Essa tchutchuca é difícil e ela me chateia Eu quero beijo na boca, ela quer beijo na bochecha E o que você quer mulher? Eu quero é beijo na bochecha E o que você quer mulher? Eu quero é beijo na bochecha Porra, fica quente, eu passo a língua na orelha Diz pra eu parar, passar a língua na bochecha E o que você quer? Eu quero é língua na bochecha